Versão Brasileira, Herbert Richard Dia é noite, eu deveria dormir como um loco Mas quando eu te ensino, eu descubro que as coisas que você faz vão me fazer me sentir bem Você sabe que eu trabalho todo dia para conseguir o seu dinheiro, para comprar o seu dinheiro E é worth it just to hear you say, you're gonna give me everything Então, por que eu não me lembro, porque quando eu te ensino, você sabe que eu sinto bem Quando eu estou em casa, tudo parece ser certo, certo, certo Quando eu estou em casa, eu estou sentindo você me holdando, tight, tight, yeah It's been a hard day's night, and I've been working like a dog It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright So why on earth should I mourn, cause when I get you alone, you know I feel okay When I'm home, everything seems to be right Does that run for you? Boom, tau! 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 It's been a hard day's night, and I've been working like a dog It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright You know I feel alright